Confusão é algo armado. Sendo mais direto, armado por quem, na tua opinião? Não sei. Não sei, porque nós nunca... O ano passado nós tivemos um movimento aqui de uma torcida organizada. Esse ano já não foi. Ninguém sabe, né? A gente... Eu acho que atrapalhar... Se for atrapalhar pra trabalhar com a gente, não vai trabalhar. Não adianta. Agora, se for pra nos ajudar, com certeza. Quem quiser vir ajudar o Santa Cruz, nós estamos recebendo de braços abertos. Agora, fazer o Santa Cruz a voltar ao passado com as pessoas que tocaram na época, aí é uma situação que a diretoria e o presidente... Mas nós temos que ter tranquilidade de fazer um Santa Cruz grande. Por isso que a mentalidade aqui é outra. Não é dessa forma que vai desestabilizar e mudar o comportamento do Santa Cruz daqui pra frente. Zé, o quanto está te desagradando as atuações de Leandro Souza, um dos alvos do protesto da torcida? Leandro é um grande jogador, está atravessando um momento que ele tem um problema no ombro. É um jogador que está jogando no sacrifício. Tem, tem feito. Nós não podemos, por um jogo só também, como é que se diz assim, sacrificar os jogadores. Porque no jogo lá, que nós fizemos lá o primeiro tempo, no jogo que nós jogamos lá. E no jogo também contra o Salgueiro, nós tínhamos o melhor time do Brasil. Candidato a ganhar o bicampeonato pernambucano. Quando sai da Copa do Brasil, tem um jogo que o time todo joga mal, o time não presta, o treinador não presta, ninguém presta. Vamos parar com isso, né? Então, estão fazendo muita conversa, escrevendo demais, estão falando demais pra tentar desestabilizar. Não é dessa forma. Hoje nós estamos sediando a Copa do Mundo, nós temos que amadurecer. Quer dizer que se o menino perder o jogo pro Salgueiro e de Salgueiro ficar na Copa do Brasil, o Mazola e o Hernandes também estão na mesma situação? Também estão correndo risco de cair? Vamos parar um pouquinho pra pensar, vamos pensar aqui em uma sede da Copa do Mundo, vamos trabalhar de uma forma mais inteligente. O Zé, esse negócio do Leandro, do ombro dele, não tem prejudicado a atuação dele, não? Você chama todo mundo, você vai preservá-lo pra esse jogo? O que é que você está pensando? Não, ele já conversou com o Sandro ali, que ele está sentindo que não está em condições, provavelmente é uma substituição mais uma que nós vamos fazer. Então você, pra ter uma sequência, pra ter um time, que todo mundo, eu não ouço rádio nem televisão não, mas eu vejo através das amizades que eu tenho aí, tem muito ney que acha que tem que botar um time pra jogar, e ele já tem três problemas. Como é que faz? Como é que você vai dar sequência? Você tem o Dutra que vai embora, você tem o Zagueiro que sentiu no treinamento, tem o Bala que está sentindo. Então você tem que ter um grupo. Agora o momento que a gente achar que essa formação vai ter uma sequência e encontrar essa formação, eu encontrei ela no ano passado, encontrei ela no Ceará, encontrei ela no Rio Branco de Americana, nos times que eu trabalhei no Atlético Goianiense. A hora que eu encontrar, espero que ela seja o mais rápido possível, que ela chegue num momento decisivo e num momento que a gente mais precisa. O Zé, o time titular que tu vai jogar domingo é o time titular do Nicolete? É, a tendência é fora o Leandro, que entra o Everton. Quem é que vai estar sendo? O Everton. O Everton. Obrigado. Obrigado. Obrigado.